Mano, saiu um anime novo aí de um cara que se sente invisível, ninguém dá atenção pra ele, e ele é completamente ignorado o dia inteiro, eu vou ser sincero, esse moleque aqui tá querendo Tora e não tá sabendo pedir, quer atenção vai pro Twitter meu consagrado, eu aposto com você que daqui uns dias esse moleque vai invadir a escola com uma AK, escuta o que eu tô falando, mas pra todo vilão existe uma heroína, uma única garotinha que presta atenção nele, fofinha demais, cola comigo nessa aventura e bora falar mal desse protagonista bobalhão. O episódio começa contando sobre o protagonista bobão, que não tem presença em lugar nenhum, até quando tiraram foto de formatura na escola não conseguiram encontrar ele na fotografia, mano vai por mim, esses são os piores, esses que querem atenção demais dá até medo, daí mostrou a escola onde ele estuda e o sonho dele é viver uma vida foda de adolescente, aquela vida épica estilo American Pie, mas não, a vida dele é sem graça, porque na verdade ele é só um jogador de LOL, o professor foi até a sala procurar ele e não conseguiu achar ele lá, sendo que na verdade ele tava bem atrás do professor, aí também não tem como o professor olhar pelas costas né, aí ele já tá querendo atenção demais, o professor entregou o resultado da prova que ele fez e ele tá se sentindo invisível e inexistente, só porque o professor não viu ele, na sala de aula ele tenta falar com as pessoas, mas todo mundo ignora ele, deve ser porque ninguém quer ser amigo de um cara que quer ser o centro das atenções né, e ele sempre foi assim, tava sempre ali, mas nunca foi notado na vida dele, coloca uma melancia na cabeça pra ver se ele não é notado, só que enquanto ele tava estudando, uma garota passou pelas costas dele, parece que ele não é tão invisível assim, Essa é a Kubo-san, a única garota que vê ele na escola, vai ver ele é um fantasma, ou então é um amigo imaginário dela, eles ficam batendo um papo, e ela percebeu que ele tava procurando no YouTube, um tutorial de como não ser invisível, ele tá pensando que é o Drax, e essa garotinha é muito linda e fofa pra perder tempo com um retardado como ele, Essa é a Nagisa Kubo-san, a garota que vai salvar o anime, pelo menos um pouco, ela é linda, ela é atlética, é diferente dele, e diferente dele, ela é super popular na escola, ele é só um excomungado que ninguém liga, mas por incrível que pareça, ela liga pra ele, mas ela sabe que ele é invisível, e o objetivo dela é ajudar ele a ser mais conhecido, Primeiro que ela quer que ele fique o dia inteiro de pé na escola, pra ver se alguém consegue notar ele, e ela ficou insistindo, e ainda fez uma carinha fofa pra tentar convencer ele de fazer isso, mas ele não é idiota né, Tá certo que ele não tem destaque nenhum na vida, mas as pessoas iam ver ele em pé sim, ela acabou fazendo uma chantagem com ele de leves, e mandou ele ficar de pé, vai passar vergonha por causa da garota linda e popular da escola, Então ele começa de leves, fica de joelho na cadeira, e ele ainda tá invisível, depois ele foi subindo devagarinho, ficou um pouco mais esticado, tá passando vergonha à toa, depois ele ficou totalmente em pé na cadeira, e é óbvio que o professor chamou a atenção dele, e o professor nem precisou olhar pra trás hein, todo mundo ficou olhando pra ele com uma cara de quem passou vergonha, Eu tô falando, esse moleque tá querendo toa e não tá sabendo pedir, tá querendo o seu centro das atenções, sendo que ele é um idiota que não faz nada de legal, quem é que vai ser amigo de um otário como esse? E a amiga popular dele ficou rindo da cara dele, eu acho que ela tá fazendo isso de propósito, pra ele se sentir pior do que já tava, e ela disse que hoje ele foi o protagonista da sala, sempre com um sorriso e uma cara muito fofa, ela serve pra ser vilã, Mas o protagonista fica todo timidão na frente dela, parecendo um lunático doido que nunca viu mulher, só que uma coisa é certa, essa garota é caidaça por ele, e ela faz de tudo pra que ele note ela, Ela já começa a dizer que é a heroína dele, e eu concordo, não adianta ficar fazendo essa cara fofa toda hora, ela fica o tempo todo implorando a atenção dele, enquanto ele fica resmungando que ninguém dá atenção pra ele, Minha vontade era de jogar um moleque desse no meio da fogueira, vocês vão me agradecer por isso, porque esse é o tipo de aluno quieto do fundão que depois volta pra escola com a K, e deu no que deu né? Na volta da escola, as garotas estão falando dele, depois ele fala que é invisível, o assunto do momento é ele entre as garotas mais lindas da escola, Mas as garotas começaram a dizer que foi engraçado ter visto ele na sala hoje, porque elas nunca viram ele lá, o cara é totalmente escrachado, Teve uma garota que até achou que ele matava aula, sendo que na verdade, ele foi pra escola e não faltou nenhuma vez, tá faltando presença nele, tá faltando ter mais estilo e atitude, Quer ver ele virar o centro das atenções? Dá uma arrepiada no cabelo, mete uma tatuajona bolada, faz que nem o Miyamura de Horimiya, esse sim é o brabo, é o tatuado, descolado e overpower, Assim que o protagonista chegou em casa, a mãe dele tava cozinhando um rango, tava pilotando um fogão, e se você perceber, a mãe dele é fofinha também, a mãe dele parece que tem cachumba, ou ela tá escondendo nozes na bochecha, Então beleza, o protagonista chegou em casa todo triste, porque ele percebeu que não é o protagonista da vida dele, ele é só um inútil que não tem atenção de ninguém, A vida dele é tão ruim, que dó hein, eu acho que ele tá louco por atenção mesmo, é desses que a gente tem que ter medo, No outro dia, assim que a Kubo entrou na sala, ela foi em direção a ele, e ela chegou perto dele com uma hora muito sinistra e violenta, agora ela vai liberar o poder da destruição, Mas ela não disse nada, simplesmente virou as costas e se sentou na frente dele, essa Kubo-san é meio doidinha das ideias também, ele deve ter feito alguma coisa que ela não gostou, Mas nem ele sabe o que é, foi aí que ele deu leite pra ela, e esse papo tá muito esquisito, mas é uma caixinha de leite, Se liga que eu vou contar uma piada, dois leites estavam atravessando a rua, os dois foram atropelados, mas só morreu um, por quê? Porque eu quis sobreviver a longa vida, essa piada de 2002 nunca perde a graça, hoje mais cedo ele foi comprar esse leite, Ele tava na frente da vendedora, e a vendedora não viu ele, aí tão forçando demais também né, eu acho que ele tem a habilidade de ficar invisível quando ele tá parado, deve ser isso, Assim que ele chegou na escola depois do almoço, ele se encontrou com a Kubo, a Kubo é a única garota no planeta que enxerga ele, ou não, Na verdade ela tava falando com a amiga dele, e ele ficou no vácuo, no vácuo mano, ele foi caminhando até a sala todo triste, todo abalado, Mas eu tenho outro palpite também, eu acho que a escola inteira combinou de fazer uma grande trollagem com ele, e fingir que não vê ele, não tem outra explicação a não ser essa, Depois dela mandar todo o leite pra dentro, ela resolveu que ia punir ele de alguma forma, Nem ele sabe porque que tá sendo punido, mas ser punido por mulher bonita não é um problema, então ele nem liga, Mano, para tudo, para, 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 tu vai ver a punição que ela vai dar nele agora, presta atenção e vai vendo, Ela simplesmente se levantou e sentou, sentou no colo dele mano, isso que é punição, se isso for punição, eu quero ser punido 24 horas por dia, Eu quero virar um escravo, e ela tá fazendo isso pra ver se alguém nota ele na sala de aula, mas ninguém não tá nem aí, A mina tá literalmente sentada no colo dele mano, isso que é castigo, isso que é punição de verdade, E o coração dele ficou batendo a 300km por hora, ele percebeu que ela é bem macia, e que ela também tem um cheiro muito bom, e que realmente é macia, Essa era a oportunidade perfeita pra ele, mas ele mosca demais, eu não sei porque todos os protagonistas de anime são frouxos, O cara entrou em pane, pane no sistema alguém me desconfigurou, o cérebro dele entrou em curto, Mas ela deu uma beliscada na bochecha dele, e disse que ele é super engraçado, meu parceiro Cetá é maluco, E ela tá punindo ele porque na verdade, hoje cedo ela deu oi pra ele mesmo, e ele achou que não era com ele, Tá vendo, esse cara se acha demais mano, ele se acha a última bolacha do pacote, ele tá querendo atenção coitado, Ela só chegou na orelha dele e disse que tinha um segredo, o cara vazou de lá correndo, Eu acho que ela pegou pesado um pouco demais, tá atacante demais essa menina, E ele tá aí todo troncho, e tá achando que ela tá brincando com ele, Não meu irmão, ela não tá brincando, ela tá te dando mole, e você tá aí moscando, tá aí dando a de maluco, Na cabeça dele, ele acha que é um animal de estimação ou um brinquedo, Só que na realidade, ela não vai contar o que acha dele, isso vai ser o segredinho dela, Mano, olha como essa menina é fofa, ela é fofa até sentada, E ela ficou observando o protagonista enquanto trocava uma ideia com o professor, O professor parece o Albert Einstein, e ele ainda consegue ser burro, E ele só fica fazendo pergunta pro professor pra que o professor note ele na sala, Eu tô dizendo, é um mimadinho implorando por atenção o tempo todo, Até pra responder a chamada ele faz um escândalo, não tem necessidade disso, Então a Kubo deu a ideia dele tentar responder uma pergunta durante a aula, Dessa forma, ele vai conseguir aparecer e ser notado, Mas ele não tá muito afim, assim que o professor pergunta, A Kubo levanta a mão imediatamente, e ela diz que o protagonista sabia da resposta, Bora lá meu nobre, se vira aí agora, é a sua vez de responder, Ela tá tentando ajudar ele de alguma forma, mas tá lascando ele mais do que ele já tava lascado, Pra piorar, ele também não sabia a resposta, tem mó cara de nerdola, mas é burro, Tá tranquilo porque ela vai passar a resposta pra ele, Ela mostra lá que a resposta é Australopithecus, Australopithecus é o que ele é, e tá tranquilo, Ele acertou a resposta e se sentou, Daí eles ficaram lá batendo um papo, e ele percebeu que ela armou pra ele, Óbvio né, ela tá tentando ser fofa de todo jeito com ele, Só que eu acho que ela também tá começando a implorar por atenção, pela atenção dele, Novamente o professor faz uma pergunta e pede pra ela responder, E ela não sabe a resposta também, Agora é a hora dele salvar a pele dela, Ele passa a resposta pra ela, e no fim da aula, O dia foi salvo graças a esses heróis, Um salvando o pescoço do outro, Ela então pediu o zap zap dele, Mas as amigas dela vieram chamar ela pra tomar um chá, Assim que ela ia pegar o zap dele, O moleque zarpou, ele sumiu, ficou invisível de novo, Ele foi embora lá, e ele foi pra casa pra poder ler um gibi da Turma da Mônica, Ele tá empolgado também com o lançamento de um novo jogo, Outro dia ele foi até o parque, E a cubo chegou lá toda linda, toda perfeita, Toda maravilhosa pra trocar uma ideia com ele, Mano, a mina tá perseguindo o cara, E ele não tá nem aí pra ela, E depois ele fica que nem um debilóide implorando por atenção, Então, os dois ficaram na praça batendo papo, E se fosse eu no lugar dele, certeza que eu já teria uma namorada, Mas o cara é tão inútil que ele não conseguiu nem comprar o jogo, Porque ninguém via ele, Até porque ele é invisível né, Esse cara é uma bestalhada, isso sim, Ela já aproveitou pra tirar uma foto com ele, E a cuba é assim, sempre se aproveitando dele, E ele sempre dando um adelesado, Fingindo que nada tava acontecendo, Só que a foto não focou o rosto dele, Ela tem que chegar mais perto pra poder focar, Ela decidiu tirar uma selfie, E chegou bem pertinho dele, Mas não tava focando, Ela tem que chegar mais perto ainda, Ela ficou praticamente no colo dele de novo, E finalmente conseguiu focar o rosto dele, É porque a câmera do celular não foca em gente feia, Ela pediu pra eles trocarem o contato do zap zap, E meu irmão, passa logo o número pra essa mina, Tu tá ganhando a parada sem esforço, Ela até chamou ele pra dar um rolê qualquer dia, Hã? Que? Nunca nem vi, Ele sempre se fazendo de idiota, Então eles trocaram o contato do zap zap, Ele é um cara de poucas palavras, E é por isso que ninguém dá atenção pra ele, Um moleque totalmente sem sal e sem açúcar, A cuba então meteu o pé, E foi embora triste, Mais um dia em que ela não conseguiu nada com o aluno quieto da escola, Quando anoiteceu o dia, Ele ficou sem acreditar que tinha o contato de uma garota, E que também tirou uma selfie com a garota, A cuba então mandou uma mensagem pra ele, E como ele tava com o contato aberto, Foi lido em menos de um segundo, Pegou ele no flagra meu consagrado, Ele não sabe o que responder, Mas se fosse eu, Chamava ela pra ver uma Netflix, Do outro lado, Ela ficou impressionada por ele ter lido a mensagem em menos de um segundo, A cuba é muito fofa cara, Que isso? E ela também tem uma irmãzinha muito fofa, E pronto, Vai dar certinho, O protagonista fica com a cuba, E eu fico com a irmã da cuba, Acabei de encontrar uma solução pra vida de todo mundo, Ela percebeu que a cuba tá muito felizona ultimamente, Ela desceu as escadas, E a cuba foi no banheiro se olhar no espelho, Pra ver se a cara dela tava feliz mesmo, Mano, Ela tá muito empolgada de verdade, Com isso o episódio acaba pra nossa alegria, E sei lá, Se esse vídeo pegar um milhão de like, Eu trago a continuação, Então deixa o like aí pra dar uma moralzinha, Fechou? Se inscreve também pra ficar ligado em todos os vídeos aqui do canal, Então é isso meu parceiro, O vídeo fica por aqui, Falou e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho